Joga a beira de abelha na beleza da minha vida Ela mistura alho, alho com bugalho Catraca de canhão, companhia de alcatrinho Ela mistura peixe, com essa descida Joga a beira de abelha na beleza da minha vida Eu cheio, não nega Peixe dói pela mão, conta a faca e fica cega Siga em frente, se tocar no meu futuro Interno sem presente Gente são Você nasceu do erro, do pecado, da maçã Ela mistura alho, alho com bugalho Catraca de canhão, companhia de alcatrinho Ela mistura peixe, com essa descida Joga a beira de abelha na beleza da minha vida Ela mistura alho, alho com bugalho Catraca de canhão, companhia de alcatrinho Ela mistura peixe, com essa descida Joga a beira de abelha na beleza da minha vida Ela mistura alho, alho com bugalho Catraca de canhão, companhia de alcatrinho Ela mistura peixe, com essa descida Joga a beira de abelha na beleza da minha vida Ela mistura alho, alho com bugalho Catraca de canhão, companhia de alcatrinho Ela mistura peixe, com essa descida Joga a beira de abelha na beleza da minha vida Ela mistura alho, alho como galho, traga de canhão e companhaco de alcatrão Ela mistura alho, alho como galho, traga de canhão e companhaco de alcatrão Ela mistura alho, alho como galho, traga de canhão e companhaco de alcatrão Ela mistura alho, alho como galho, traga de canhão e companhaco de alcatrão Ela me tira a peixe, fui sadistida Joga cera de abelha na beleza da minha vida É a minha vida azul É a minha vida azul É a minha vida azul